E aí galera ligado no Geek Mix, tudo beleza? Aqui quem fala é o Andy, volto com o Rocket League, mais um vídeo de desafios Dessa vez o desafio é de jogar sem poder pular, eu já fiz um vídeo de jogar sem usar o boost, mas eu podia pular Só que dessa vez o desafio sem pular, eu posso usar o boost, mas eu não posso pular, então bora lá Eu acho que não vai ser tão difícil assim que nem alguns outros, mas vai ser difícil, já tem vários desafios planejados Se vocês são fotos, vocês me mandam cada ideia maluco e eu estou gostando Ah, eu esqueci de mostrar, estou jogando com um carro que foi pedido pelo Twiller Gamer É o carro básico mesmo com a roda Cristiano, ele pediu verde e azul no opalescente e laranja e roxo no opalescente Como ele não pediu turbo, eu coloquei qualquer um, sem antena, sem chapéu e com a roda Cristiano, o carro Octane, beleza? Então bora lá Bom, agora a gente vai, será que vai ser tão difícil quanto eu estou pensando ou tão fácil? Não sei, bora lá então Sem pular, eu tenho que lembrar que eu não posso pular, devia ter desativado o botão de pulo Não posso pular nem nessa saída aqui hein velho, já estou desacostumado já Preciso de impulsão Mesmo é? Eu também Nossa, calma aí, vou desativar o botão de pulo Saltar, beleza Ih, ele está como bola? Não, animal, queria deixar sem Saltar Tá, beleza, está o options para saltar Então eu não vou, aí beleza, eu não vou saltar Como está o options? Não tem como Não sei se eu aperto o options Porra aí, vai ser saca hein, olha aí, já estou apertando para pular igual doente aqui, mas não pula Foi bom ter desativado o botão, senão eu já ia ter perdido o desafio Vou só mexer de novo aqui Vou colocar Vou colocar L3 L3, beleza Ih, eu sabia que alguém ia me conhecer Ai Salve para o MT Gratz MT, nossa, que nome difícil O cara vai achar que eu sou muito ruim Ah, eles vão ter certeza que sou eu que estou jogando Ih, 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 ih Ah, olha, 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 olha Olha só, dá para ter pulado Ah, que raiva Que agonia que dá Deixa eu perder um golzinho de grátis Ah, não, não consigo nem pular Ih, vai Ah, pimba Eu não consigo Vou ter que gastar turbo o tempo inteiro Porque eu não consigo fazer a paradinha de Ah Quando você dá o pulo e ele faz um turbinho Será que vocês não entendem o que eu estou falando Vai tomar de brilhão, teammate Toma de brilhão Aí Concentrado Posso pular Uh, quase, hein Quase o que? Não sei Ah, teammate Deixa eu mandar um salve para o cara aqui E falar que eu estou gravando É difícil Porque A maioria das bolas Para fazer o gol estão no ar Mas dá Dá para fazer alguma coisa aqui Se eu fosse bom Eu conseguiria gibrar todo mundo Ah, o cara pegou o meu turbo Vai então, vai então Já que eu não posso ir sem turbo Aí Boa Boa Boa, moleque Xixi Ué Nossa, afoguei Ele ficou puto Não sei porquê Eu chutei o cara Ero Ah, ele está com lag Por isso que ele está Ele deve estar, né Ah Não posso pular Como que eu vou fazer O kickoff sem pular Ah, mano Os caras estão se aproveitando Porque eu estou gravando desafio Não adianta tentar pular Que eu não consigo Então Não dá para ver nada Ó, apertando um X Igual do Wind Que não vai Ah, olha Olha essa bola Olha essa bola Ele meteu o cruzamento Cruzamento Ah, não Eita, porra Esqueço que o meu sem problema É só para a equipe Ultimate, deixa esse tour para mim Ah, não adiantou de nada Ah, não consegui Que triste Não poder pular Ah, a vida é dos pulantes, cara Não dá para viver sem pular Eu sou viciado em pulo Oi, meu nome é Wayne Oliveira E eu estou há Quatro minutos sem pular Estou superando As minhas adversidades E olha o gol Na moralzinha, hein Na moralzinha Não vai tirar não, hein Tomou um chute na rabeta Não posso isso aqui Senão ele vai aqui Uau Ficar só no tourbacks O ultimate Ah, não Errou Ah, que isso Cara, é bom demais Caralho É estranho que esses dias eu estava revendo meu primeiro vídeo de Rocket League Ah No primeiro vídeo de Rocket League Eu acho que eu não pulei nenhuma vez naquele vídeo Ou eu não pulei ou eu não usei turbo nenhuma vez Não sei Eu vou deixar o vídeo aí do primeiro Rocket League Primeira vez que eu postei Rocket League no canal Primeira vez que eu joguei Rocket League Tá aí, vocês vão ver eu jogando E eu não pulei, cara E agora eu não consigo viver sem pulo Nossa, teammate É o teammate Perdeu por culpa do teammate Não é por culpa minha, não Eu fiz meus 70 pontos aqui de boa O cara tá pulo O cara tá pulo Ih, minha conexão Faz isso não Cinco segundinhos Não foi tão difícil Não é tão agoniante Quanto vários outros Mas é chato É chato poder pular Bom, mas então é isso Espero que vocês tenham gostado desse desafio Se quiserem mais desafios Deixa o like aí no vídeo Salve para o Gabriel Dantas Muito obrigado aí, mano Por reconhecer o canal E continuar acompanhando aí Então, deixa o like Deixa o comentário aqui E se possível se inscreva Caso você não esteja inscrito Temos vídeos novos todos os dias Desafios Use o campo de comentários para pedir E pode pedir personalização de carro também Beleza? Então é isso Muito obrigado por assistir Valeu, falou E tchau